Olá estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre grandezas, razão e proporção. Pense aqui comigo, no rótulo de um suco está a seguinte informação, um copo de suco concentrado para cinco copos de água. Você sabia que isso é uma razão? Pessoal, o que quer dizer isso? Que na hora de eu preparar esse suco, a melhor maneira, a melhor forma, onde o suco vai ficar melhor é se eu usar um copo de suco concentrado para cinco copos de água. Aí o suco vai ficar perfeito. Pois bem, e que para a gente obter uma maior quantidade, devemos aumentar proporcionalmente? O que quer dizer isso? Bom, eu quero fazer suco para mais pessoas. Eu vou ter que usar dois copos de suco concentrado, aí eu vou ter que fazer o cálculo. Quantos copos de água será necessário para que eu consiga que o suco fique com a mesma qualidade? A isso se chama razão. A isso se chama aumentar proporcionalmente, para que o suco se mantenha com o mesmo sabor. Mas então, o que é razão? O que é proporção? Vamos lá! As instruções do rótulo comparam a quantidade de suco concentrado com a quantidade de água necessária para o preparo. Por exemplo, um para cinco. Então nós dizemos que a razão é de um para cinco. E isso está comparando o que, gente? Comparando a quantidade de suco e a quantidade de água. Olha aqui. Copos de suco concentrado. Se eu usar um copo de suco concentrado, eu vou precisar usar cinco copos de água. Se eu quiser aumentar a quantidade de suco produzido e aumentar a quantidade de copos de suco concentrado para dois, da mesma forma eu vou ter que aumentar a quantidade de copos de água para dez. O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo que eu dobrei a quantidade de suco concentrado usado? Da mesma forma eu preciso dobrar a quantidade de água de suco, a quantidade de água misturada nesse suco. Se eu triplicar, eu também vou ter que triplicar a quantidade de sucos de água. Bom, então isso acaba sendo a definição da nossa razão, que é a comparação entre duas grandezas, né? É a razão entre duas grandezas. Dizemos que um para cinco é a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água. Considere dois números, A e B, com B diferente de zero. A razão entre esses dois números nessa ordem corresponde ao quociente, ao resultado dessa divisão A por B, que também pode ser indicado por uma fração, A sobre B. Existem três maneiras de lermos sobre razão. A maneira é, lemos A dividido por B, né, se fosse uma fração, dessa forma. Razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Às vezes, para simplificar, a gente só usa aqui, ó, A para B. Então, se aparecer em algum exercício, saibam que dessas três formas diferentes, nós estaremos falando sobre razão. Vamos acompanhar o exemplo aqui. No quadro ao lado, nós temos que 1 está para 5, da mesma forma que 2 está para 10, da mesma forma que 3 está para 5. O que eu digo que é isso aqui? As razões são equivalentes. O que é equivalentes? Elas são, elas se igualam, né? No momento que eu fiz transformar essa fração aqui numa fração irredutível, ou seja, dividir em cima por 2 e embaixo por 2, eu vou encontrar o mesmo 1 quinto. Pessoal, essa igualdade recebe o nome de proporção. Tranquilo, né? Então, acompanhe. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Segundo a propriedade fundamental das proporções, acontece uma coisa muito interessante quando nós comparamos essas proporções. Olha lá, eu posso dizer que A está para B, da mesma forma que C está para D. Se eu multiplicar A vezes D, eu tenho que obter, para que esteja em proporção, o mesmo resultado que a multiplicação de B vezes C. Nesse vídeo nós falamos sobre razão e proporção. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Até breve!